Já faz um bom tempo que a TV Poços tem mostrado vários animais soltos em ruas do centro e dos bairros da cidade e pedindo atenção dos donos dos animais e dos motoristas para evitar acidente. Mas nesta quinta-feira, no final da tarde, na rua Caconde, no Jardim do Contorno, uma égua foi atropelada. Teve fratura exposta em uma das patas e teve que ser sacrificada. Motorista que atropelou o animal não ficou no local do acidente. Nós estávamos fazendo patrulhamento preventivo pelo bairro, fomos solicitados pela senhora Regiane, que estava até em princípio apavorada. Aí ao verificarmos a situação, constatamos que um veículo atropelou um cavalo vindo a dilacerar a perna do animal. E constatado o fato no local que o veículo que foi atropelado, o veículo que atropelou o cavalo, evadiu do local sentido a coab. Aí com as informações, a própria Regiane, comovida pela situação, chamou um veterinário que analisou o cavalo e que aplicou a injeção letal no animal para evitar mais sofrimento ao coitadinho do bicho. Depois da morte do animal, foi acionado o pessoal do CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, para retirada da égua. O procedimento agora nós levamos para o Centro de Controle de Zoonoses, a veterinária faz todos os procedimentos, olha aí o cavalo certinho, faz o laudo, larga a disposição da autoridade e nós enterra.